Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui, é um combo de copo de 400ml, tá? Leite condensado, leite em pó e ovo maltinho, beleza? Acompanhe o vídeo até o final aí, se inscreva no canal, deixa seu like e assista bastante vídeo aí, tem bastante vídeo no canal aí, tá? Pra você que quer montar seu delivery em casa, tá? Lembrando que a gente trabalha em casa mesmo, tá bom? Delivery de açaí, trabalhando de dentro de casa, tá bom? Se você se interessa por esses conteúdos, se inscreva no canal aí, tá? Acompanhe a gente aí, que eu vou estar trazendo conteúdos diariamente, tá bom? Uma semana ou outra aí a gente tá na correria, não consegue gravar todo dia, mas a nossa missão aí é estar trazendo pelo menos um vídeo pra vocês aí do canal, tá? Pro menos um vídeo por dia, tá bom, pessoal? Então, acompanha a gente aí, tá bom? E tamo junto! Não sei se vocês percebeu aqui, pessoal, pra quem ainda não assistiu nossos vídeos, tá? Primeiramente, eu sempre adiciono o leite condensado nos copos E depois eu vou adicionando os outros adicionais, tá? Mas primeiramente é o leite condensado, tá? Se você quer saber aí quais os adicionais que eu trabalho aqui no meu delivery Tem vídeo no canal aí, você pode procurar pelo... Como que fala? Pela playlist que a gente tem aqui no canal Você vai lá e indica na playlist de dicas Dicas pro meu delivery Que você vai encontrar lá todos os adicionais que eu trabalho, tá? Todos os copos, tamanhos Tamanho de copos, valores Tudo certinho pra vocês lá Tem bastante dica dentro dessa playlist Onde... Onde eu precifico os copos, tá bom? Pra você que é iniciante Que ainda não tem uma noção, tá? Tá estudando ainda Tem lá bastante conteúdo dentro dessas playlists lá, tá? E se você quer só ver aí mesmo a montagem dos copos Tem a playlist também De montagem de copos, tá bom? Então tem bastante conteúdo aí Pra você que deseja acompanhar Pra você que tá estudando aí Né? Uma forma de ganhar dinheiro É... Quer saber também Tem bastante vídeo específico Se você quer saber aí Qual é o lucro de uma caixa de 10 litros de açaí Tá? Lembrando que o açaí que eu trabalho aqui É o açaí já pronto, tá? É o açaí tradicional Então, se você quer saber qual o lucro que ele dá aí pra vocês, tá? Tem vídeo aí no canal também Eu mostrando aí Qual o lucro que vocês podem estar tendo Quanto você pode estar ganhando na semana, no mês Quer saber aí quantos que eu ganho Eu também revelei aí, tá? Revelei pra vocês no canal aí Quantos que eu tiro É... No meu delivery Vendendo açaí, tá? Deixa eu limpar aqui Então, pessoal É... Falta de conteúdo Vocês não vão ficar aqui no canal Tá bom? E já quero agradecer aí A todos os inscritos do canal Tá bom? Já batemos aí 16 mil inscritos Coisa que eu nem imaginava Que isso aí ia acontecer Mas aconteceu Então eu só tenho que agradecer a vocês aí Tá bom? Já estamos aí com mais de 3 milhão De visualizações no canal Só alegria Tá bom, pessoal? Muito legal aí Saber que o pessoal gosta dos conteúdos Acompanha Tem crítica Tem elogio Sugestão Tem tudo aí no canal A gente... Na internet é foda Elogio, críticas Tô limpando a borda aqui, tá? Porque... Fica mais legal Tá, pessoal? Ó, pra vocês verem Deixa eu guardar aqui Essa caixa aqui Pra gente conversar Pra vocês verem, pessoal É... O padrão que eu trabalho aqui, ó É... Três camadas, tá? Que nem vocês podem ver São três camadas de recheio E duas de açaí Hoje em dia Eu já não peso mais Eu não... Eu já... Já tenho uma medida ali Que é na colherzinha, tá? Pra cada tamanho de um copo Eu já... Já tenho uma base já Das medidas que eu uso, tá? Então não é nada pesado É... No começo não é difícil Tá bom? No começo eu ficava meio perdido Não sabia se eu tava colocando muito ou pouco Adicionais Tá? Aí eu fui recebendo sugestão Sugestões aí Críticas E a gente foi Se moldando aí Tá? É... Então é isso Deixa eu pegar as tampas aqui E esqueci de abastecer Ó, pra vocês verem aí, ó Três camadas Fica muito bacana, tá? Essa combinação aqui É... O ovo maltinho Nossa, fica muito bom Eu gosto bastante Vocês querem saber a marca De copo Tá? É... A marca de tampa Tem tudo aí, pessoal Tudo no canal Só ir na playlist lá Que... É... Tá tudo atualizado 2024 Tá bom? Pra vocês aí Esse aqui é um combo De 400ml, tá? Se vocês quiserem saber Como fazer Promoção no iFood Montar cardápio Tá bom? Segue aí o canal Procura lá Na playlist que tem lá Tá bom? Então é isso, pessoal Ó, finalizamos Finalizamos Esse combo aqui Não tô aparecendo aqui Deixa eu virar Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem Que é eu que tô fazendo aqui Beleza? Ó, pessoal Se você chegou até o final Deixa seu like aí Deixa seu comentário Tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês Vou mandar esse pedido aqui Agora aqui Pro freezer E mandar pro cliente Tá bom? Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo